Do lado oeste pra constar, o encontro é velha escola Família reunida, os amigos estão na pista Tem vários, só das antigas Os mano tão sagaz, o movimento reuniu Só os louco tão na La Paz Ei, quebrada, sobrevive só quem é Reunido na banca com os cortes, leva a base, aumento grave Caixa, bata, reculo, baixo tá suave Só os louco que tá na pista Só os louco, não rouba brisa Só os louco que tá na pista Só os louco, não rouba brisa Dá licença, truta, porque aqui é desse jeito Chegando na responsa, sempre mantendo o respeito É pato consumado, unindo todos os lados Um salve, Paraná, abraço pros aliados Que sempre acreditou e nunca desanimou Mostrando pro Brasil o que é rap de valor Seja na rua ou no descansa Vai dos monstros, no falante A cada verso registrado, amor ao rap A todo instante vem de longe Fique dito que a vitória te pertence Posto escuro, submundo, crime trai constantemente É nas vielas, leva o sonho pros moleque Não faia, vida longa, salve a todos Rap aqui do Paraná O som vai mais além do que cê possa imaginar Trago um na minha bagagem alguns anos de rap Muitos amigos pra contar Sempre com todo respeito, sei bem onde é o meu lugar Não pago pau pra ramela, tem que saber conquistar Se é velho ou nova escola, a união tem que dar Porque o rap é compromisso, não vem querer se encostar Rap da hora, minha família juntou lá, paz, isso que dá Somos o fruto, a resistência segue firme, não dá faia Sem roteiro pra comédia, vai gravar Que brilho na praia, som pesado, absoluto Em qualquer canto onde estou Se quer glória, vai pra luta, que o jogo já começou Na paz, churrasco, na brasa, história, pipoca Família na cena, verdade incomoda Nos altos olhos do sal, não te evita o problema Só os loucos que tá na pista Só os loucos, não rouba brisa Só os loucos que tá na pista Só os loucos, não rouba brisa A cada novo rap, um novo começo Tipo basquete, um novo arremesso Meu time entra em quadra, é pra ganhar o jogo Meu corre é pra ver a família lá no topo Então não rouba minha brisa, maluco aí se liga Muitos vem e vai, o que importa é quem fica e fortifica Se é contra nós, não seja burro Afunda, se ela faz, é o espelho pro futuro Somos nós que pedimos pela paz a humanidade E fazemos a defesa da mera comunidade Aos trancos e barrancos, resistindo aos absurdos Mostrando a quem interessa a periferia Nosso orgulho, através do rap, mantendo a força e vontade Na trilha, na missão, com respeito e humildade Só os loucos, que tá na pista Só os loucos, não rouba brisa Só os loucos, que tá na pista Só os loucos, não rouba brisa Rap sem mensagem, nunca é sem massagem O rap é compromisso, não é viagem Passagem pra mente, mensagem pra frente Faz parte de mim, eu fico contente A sede dói menos, com mais humildade Não venta, saudade, respeito pra gente Só quero agora, lembrar do momento Que vive na alma, é o meu sentimento Vou, o tempo passou Tempo passado foi bom Eu logo invento a minha rima Com a luz que vem de cima Falo de periferia, tristeza e alegria Momento de nossa vida, é ela que nos ensina Derruba o traíra na mente, não na física A rua nos abriga, o rap tá na tiba Camarada nos motiva Apresento a quebrada, banca forte e coletiva Os fruncos e barrancos que a gente tá de pele Rap no peito, sabe como é Sabe como é, sabe como é Sabe como é Os fruncos e barrancos que a gente tá de pele Rap no peito, sabe como é Sabe como é, sabe como é Sabe como é É a paz, rapaz